O MFA é um lugar muito importante em um bairro. Estabeleci um ponto central na unha turra para vir junto com o outro e também negociar com o Tinko Raci. E comecei a soga com um parceiro grande A e B. Estou muito contento com o nosso porta-parte do projeto Akinang. Estou muito contento com a Akinang. Estou muito obrigado ao meu presidente para o projeto e o motor mais grande empurrando o projeto aqui. E também obrigado ao arquiteto na soga e todos os outros que estão contribuindo para esse projeto aqui em realidade. Esse projeto é um projeto que seguramente ajuda o serviço na Sabaneta e a atenção para os cidadãos. Nós somos um empreendedor de todos os cantores de Sabaneta para bem. Só que está vir a sua casa nova. Também com tanto a acomodação que você vai trazer. Então vai estar um hobby mais positivo, mais atrativo. E também para os clientes da Kutabini também vai ter uma facilidade com a dona e a atenção que o cliente não merece. Juntos, nós apoiamos com a escola de uma visão para criar uma melhor qualidade de vida nos bairros. E agora nós estamos a parar no início de essa aqui. Uma palavra de felicidade no povo de Sabaneta, no Aruba inteiro. Então vai ter uma facilidade aqui para criar um espaço muito e cômodo. Para isso, nós estamos buscando serviços de ajuda de seus cantores. Mas também, outro serviço, nós temos serviços de senso que depois chega de MFA, um pouco mais rápido para sacar um certificado que nós temos que ter. Obrigado por ter contribuído no projeto aqui. Aruba para bem, Sabaneta para bem. Obrigado.